Então, essa aqui é a Diablada, ela é vermelha, é depois do pessoal do mirador e aí daqui tem duas vermelhas, tem a Diablada, retorno médio, se não me engano, aí eu confirmo, e aí da Diablada você pode ligar já para o Andes Express, ou você pode descer ele toda e até a gôndola, ou para não ter que tirar os equipamentos, pegar o mirador de novo, então eu vou descer o mirador dessa vez, a Diablada, vou descer a Diablada e depois pegar o mirador, então vamos lá, descendo todas as pistas. E aí Boa noite. 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 Boa noite.